Fala galera, mais um vídeo para vocês do meu canal Black 046 com mais um vídeo de Inbox produtos da Vonix. Então galera, hoje chegou uma compra a mim de um novo kit que eu já tinha comprado aqui, como vocês sabem, o kit que veio o SHINE, o outro que veio também o SHINE veio RESTAUREX, SHINE RESTAUREX, aí veio esse kit aqui com essa espuminha de passar e um pano de microfibra também e um aplicador para o SHINE RESTAUREX, para passar dois pneus, entendeu? E na outra compra anterior eu já fiz um vídeo dele com uma compra de Snowfraw e o SHINE RESTAUREX e o SHINE RESTAUREX, vocês podem ver também que já até usei, SHINE RESTAUREX e o SHINE RESTAUREX e o SHINE RESTAUREX e o SHINE RESTAUREX. Então são esses produtos que eu comprei, eu estou praticamente fazendo um kit, eu gosto de lavar minha moto, gosto de lavar com... não é lavagem profissional e hoje chegou esse kit aqui só para comprar mais alguns itens acho que depois dessa compra que eu quis a próxima agora deve ser uma das últimas só para completar meu kit de lavagem que é bom ter porque a gente quer cuidar da moto a gente trabalha muito poeira, sol, chuva vou ter que proteger ela mas ai então vou abrir para vocês esse kit que chegou aqui para mim recentemente foi o terceiro kit que eu comprei mas antes de tudo se inscreve no canal dê o seu like e ative o sininho para que se inscreva na notificação e me siga nas redes sociais que está aparecendo aqui embaixo no seu vídeo valeu então eu vou abrir aqui esse kit esse kit aqui é composto é de vamos ver aqui deixa eu falar para vocês é ele é composto um shampoo é esse aqui esse shampoo aqui Moto V entendeu é um Moto V que é um shampoo concentrado desengraxante é limpa corrente entendeu limpa e é próprio para usar em moto motor né também e esse aqui ele veio com esse outro vemol aqui ó só que esse vemol aqui veio aqui veio um kit eu comprei é bom porque esse vemol também é um desengraxante só que ele é um desengraxante é é é é esse aqui eu usei cheio as sujeiras da moto e esse aqui eu tô usando esse aqui então esse aqui eu vou usar então como eu tenho que comprar outro depois é fica na reserva é de 500 ml muito bom usei então ele é é é um produto bom o eu gostaria o V reflocker ele é um shampoo mais pra trabalho em geral viu então o que eu vou falar aqui pra vocês é o Moto V é um lava motos viu o Moto V é um lava motos é um produto para limpeza de alta eficiência a sua formulação é equilibrada permite o uso sem agredir todas as partes da motos seja moto, pintura, metade, plástico o produto proporcional é uma remoção de barro lama e graxa entendeu aí aqui tem uns móveis de resolução de 10 e tal e pronto moto V aqui só fala do Moto V aqui só fala do Moto V remol double mix remol double mix remol double mix ele é um shampoo né também vou dizer aqui pra vocês falar direitinho né pra não falar besteira o remol o remol o remol é uma lava alta super concentrada lava alta e performance de pH neutro ele é neutro sua fórmula contém agentes condicionadores e tensuativos especiais proporcionando uma lavainha suave e eficiente o reflock o reflock o reflock que é esse daqui ó ele tem grau de lubrificação provendo redução significativa de cura eficiente de atrito proporcionando um menor deslize ele é melhor para desligar e com a luva que é essa luva que eu comprei aqui eu já lavei a moto só que eu não tinha essa luva e agora eu tenho essa luva aqui ó você lava a moto sem ela e aí você vai lavando a moto com a luva aí ele com a luva no microcrim ele reduz de formas efetivas as chances de microriscos na pintura o reflock também promove brilho aspectos de inovação e da pintura entendeu então esse aqui é o reflock o remol e esse aqui o moto v entendeu então é o outro que tem é a já falei né da luva de microfibra que veio junto com esse kit aqui e tem esse vemol aqui que veio né e também tem é esse pulverizador da quanto que ele tem uma ele é bom para você fazer a mistura às vezes eu boto um quero botar o remol aí o remol eu só quero botar as partes que eu vejo para usar na bomboninha aqui ó eu uso nessa daqui e olha aqui tem as medidas você pode botar aqui ó 50ml e bota o restante mais 500ml de água entendeu porque ele é de 500ml também então enche até tudo e trabalha com essa aqui entendeu isso aqui é um recipiente que eu até pretendo comprar mais uns dois entendeu e também veio esse pincel aqui ó que é o pincel de você vamos supor eu pego o remol bota aqui dentro aí eu vou passando o pincelzinho nas partes assim da moto e tal e vai limpando a moto de acordo com o que eu tenho que limpar entendeu então isso aqui é completou o meu kit eu tenho esse vemol tenho esse v motor tenho essa bomboninha aqui que veio que é o quanto que é uma coisa de direção tem também o refoque tem também o Restorex que é um produto de tipo um silicone mas você passa na moto e restaura que a beleza fica pretinha pretinha entendeu vou botar atrás tenho também o Shine que ela passava no pneu tipo um pretinho deu muito bom também usei Hand e a bonier o pincel a luva o aplicador do pneu do Shine o aplicador também posso usar no silicone também se eu quiser talvez eu compro mais algumas também e o bando que eu filmo o pincelzinho eu vou usar bastante tentei comprar no material de construção mas no... o pessoal lá não tem esse tipo de pincel assim arredondado o pincel arredondado não tem então esse pincel muito bom muito bom mesmo valeu então é... como vocês sabem é... tô montando meu kit de... lavar... pra lavar minha moto vai chegar... pretendo comprar também o verniz que depois que eu passar o... 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 também vou comprar um... o outro pranito aí que é o... a minha pretensão é comprar só que esses outros pranitos são tudo de um item mesmo é... é... comprar só mais três produtos que vai ser o... 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 então eu compro duas bomboninhas aqui pra fazer o kit que eu vou fazer a mistura deixo guardado lá aí quando fizer o avio eu posso usar e aqui ainda tem um pouquinho de... 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 eh... Entendeu? Então é isso aí, é apenas para mostrar os produtos que eu estou comprando É... Você se inscreve no canal, dê o seu like, ative o sininho Pra que você não tenha notificação E me siga nas redes sociais que está aparecendo embaixo do seu vídeo Valeu? Tamo junto Bom galera, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo Fui galera